Oi meu povo do Nente Conto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo para o nosso canal Vou falar um pouquinho do Biel e da Thaís nesse domingão Começou logo cedo, o Biel reuniu a galera para jogar aquela partida de futebol Inclusive o Juliano também estava lá se aquecendo os braços Dizendo que aquecia os braços para as pernas funcionarem A Thaís também foi assistir o jogo Mas antes de chegar no campo, ela parou para dar atenção para os fãs, para tirar foto E chegando lá, aquela zoeira que só a Thaís tem mesmo E xinga, fala de um, fala de outro E no final da partida, ela foi entrevistar o Gabriel Perguntando como ele estava se sentindo Ele falou como se fosse um jogador profissional Aí ela no finalzinho perguntou como estava o coração dele Ele falou que estava apaixonado Aí você sabe como a Thaís se derreteu todinha Aí depois, pessoal, todo mundo falava, foi lá para a casa do Gabriel Esperar, né? Aí o lançamento, a estreia, né? No Rodrigo Faro, da Aliança Aí estava o Pele, estava geral lá, né? Que estava no jogo, continuou Então a casa do Bel estava cheia lá de pessoas esperando, né? O Faro começar Começando o Faro e tal Aí a pergunta que não quer calar Que Faro foi logo de primeira, né? Perguntando sobre o relacionamento dele e da Thaís Ela mostrou algumas fotos, né? Que você que é inscrito aqui no canal já sabe Já tinha visto Eles no hotel, né? As fotos de um e de outro Com certeza os dois estavam juntos no hotel Antes deles aparecerem, né? Cantando a música Recaída do Rogerinho Então E aí o Rodrigo perguntou, não sei o que Aí ele foi, explicou, né? Que realmente tinha Não foi uma separação, né? Ficaram uma semana separadinho só, né? Que a gente fica sempre de olho aqui A gente viu os sinais aí da Dona Anny A gente viu que só ficaram uma semana separado mesmo Mas porque realmente a gente estava até precisando desse tempo Porque foi tudo muito intenso A Fazenda Depois que saiu da Fazenda Já tinha fã-clube aí do casal Música junto, clipe junto Entendeu? A segunda música A Thaís no clipe Então, assim, realmente foi aquilo tudo muito intenso E ele estava querendo focar cada um na sua carreira Então, eu acho que isso deve ter pesado um pouquinho, né? Isso é uma conclusão que Pelo que ele falou ali Uma conclusão que eu tive ali Depende de vocês que assistiram Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui Mas Ele O que deu pra entender E ele falou que realmente Ele falou que tinha fãs Que estavam, assim, com depressão Que estavam com problemas Tudo decorrer, às vezes, do relacionamento deles dois Então, ele sentiu uma responsabilidade muito grande, né? Então, eles deram, né? Essa meia aqui Assim, cada um no seu cada um Pra poder tentar botar as coisas no lugar E ele falou que a Thaís Ele sentiu muita falta da Thaís, né? Que a vida ficou mais difícil sem ela E que estão voltando, né? Isso, quando ele falou Foi logo assim que eles voltaram do hotel, né? Então, agora O negócio tá bem mais intenso aí Que a gente vê aí E a Thaís assistindo, né? Na casa do Biel Perguntaram ela se era namoro ou amizade Ela falou que era namoro sim Então, galera Tem tudo pra dar certo, né? Se eu conseguir alguns trechos aí da entrevista Eu vou colocar aqui no vídeo, tá bom? Mas eu não vou garantir Por causa de direitos autorais, tá bom? Um beijo no coração E até o próximo Hoje é dia de lançamento Vambora, rapaziada Esquece Clipe na rua Jajá Vergoleiro aqui Pelé, tá me esperando, hein, pai? Pode vir, pai Não vai arrumar nada Aqui é mil graus E tá chegando reforço Tá chegando reforço Aí Aí, meu reforço Dá um salve aí, minha família Tá porra, família Tá porra, família Aulas em marcha Tá em casa Meu atacante Atacante do sub-19 Pisando fogo Ó, moleque Ó, meu goleiro Ó, meu zagueirão Eu quero ver passar Eu quero ver passar esse zagueiro Hoje é prova de fogo Aqui no condomínio Vambora 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 ninguém, filho Só tá aquecendo aqui já Ó Tô aquecendo o braço Que eu vou jogar com a perna Aí, família O premiere do clipe Já tá disponível O link tá na bio aqui do Insta Já vai pra lá Deixa o like Pra quando lançar Já tá cômodo Daquele jeito Hoje tem prova do fazendeiro Hã? Tem prova do fazendeiro Hoje é prova de fogo Vai me arrastar Pra essa roubada, filho Já vai me por No gol ou na zaga? No gol ou na zaga? Hã? Zaga É no mesmo Quem que passa esse meu zagueiro? Quem que passa? Aqui, ó As pernas duas Já falei pra ele Que já tá no automático Só colocar E a mágica acontece Não tem nem como fugir, moleque Menina, eu tô ouvindo aqui As meninas tomaram um susto Tem umas igualzinhas a vocês Lá na rua do de Gabriel Na mesma rua E toda vez que eu passo É assim mesmo Gente, hoje meus fãs Estão que estão Amo tanto vocês Vocês não tem noção Esse carinho A minha otalia Repara O estilinho dela Fala tu, mulher Tudo bem? Tudo bem, meu amor Olha Ó, ó Ó o estilinho Tudo bem Bom dia Olha aqui também, ó É, ó Que linda Oi Ai, olha Segundo tempo do jogo O negócio tá Tá tenso Fala aí, amiga Rapaz Tiraram até a chuteira Pra ver se ia Esses boys Não tão mais com nada Vou te falar, viu Ô, Juliano Cadê o time, Juliano? Olá Não é futebol, não é crossfit, não Baleadinho Segura meu percurso Cansado Aô Ei, ei Vem aqui, vem aqui Eu ouvi a brincadeira Que você fez comigo ali, hein Você vai se fuder, hein Ó Mas o legal é participar Importante foi os três pontos E aí, Gabriel Gabriel, Gabriel Aqui uma entrevista pra gente Tá feliz? Como tá? Com a oração? Cara, só tô apaixonado Diretoria tá em peso, hein Tá em peso, hein Família Esquece Ó Sérgio Moleque Liu Fala tu Juntaram os bravos, hein Juntaram os bravos, hein Fala tu O que que tem daqui a pouco aí Pra quem não tá sabendo Ó Tá chegando o lançamento, hein Daqui a pouquinho Três e quinze Acompanha lá na Record Família Três e quinze Começa o programa Nossa matéria vai logo depois Tá ligado? Família é hoje Aliança com Pelé Clipada, vamo que vamo Mentira, hoje é só as velhas Só as velhas Puxa Aí, viado Você tem gré aqui, né? Quem será? Quem será? Os artistas Os artistas colam Eles não se envolvem Não, brincadeira não Olha lá, Padrinho Olha o seu artista lá De campo Ah Você não vale nada Olha quem colou Olha quem colou Meu irmão Você é louco Mais uma Mais uma Mais uma Mais um e nós juntos Fala tu É os bico preto Mentira Thaís não gosta Thaís não gosta Bico preto Olha a Peluda aí Sabe nada do Free Party Olha a cunhada Olha o Menosado Tá no progresso 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 Olha o Paisão Tamo aqui Na espreita Ó Olha o Zão Ó o Lucão Ó o Lucão Ó o Lucão E ali Ali Ó o T Ó o T Ó o Gemi Esquece E aí Tá no ar Família Arrasta pra sempre Arrasta pra sempre Pra ver o clipe Esquece Cadê ele Trás aqui Trás aqui Aqui ó Tem mais like Que visualização Esquece Arrasta pra cima aí Família Tá ligado Tá no ar Eu te amo Eu te amo Irmão Passa a perna aqui ó Ó Essa outra Ó Ó Ó Ó Vem Vem Ó Vem Ei Ei Tobarão Ei Tobarão Estamos na área Estamos na área Estamos aqui Assistindo Olha o que E aí Meu irmão Tá fácil de imaginar Tá parecido ou não Esquece É amor ou amizade Ele me trocou É amor ou amizade Casamento Já botou aliança Já botou aliança Não, mas e a música É amor ou amizade É amor ou amizade Não, mas e a música É amor ou amizade 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 É aqui do jeito que ela dança Aulas 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 Aula demais Ó o clipão Arrasta pra cima, família Para aqui, Dori Para sempre Para sempre Esquece É o tio Patrick, caralho Esquece É o irmão mais velho Esquece E os pais são uma loucura Mesmo mesmo Tamo na hora, tamo na hora Estamos aqui assistindo E aí, meu irmão? Esquece É o irmão E aí 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 Eu gosto muito dela, cara E a vida sem ela É um pouco mais difícil A vida sem... Quando que o Biel Iria dizer isso? A vida sem... Bota exclusivo na tela, meu filho Porque dá trabalho pra fazer A vida sem a Thaís É mais difícil Gostei de ver, hein, moleque É muito doido, cara É muito doido E aí